Maiara, mas afinal, o que são as fichas técnicas? Se você é um profissional da área de alimentos, deseja atuar em serviços de alimentação, eu tenho certeza que você já ouviu falar de ficha técnica. Talvez você não tenha elaborado uma ficha técnica ainda, mas com certeza já ouviu falar dessa ferramenta. Se você quer entender mais sobre ela e todos os seus benefícios, fica comigo nesse vídeo. Tem dúvidas sobre ficha técnica? Já deixa aqui, vamos lá! As fichas técnicas são uma ferramenta essencial para o estabelecimento, restaurante, lanchonete, padaria, enfim, que deseja ter controle de custos, redução de desperdício e lucratividade. É um serviço super importante que você, como consultor, pode oferecer para o seu cliente, principalmente nesse momento de crise, que ele precisa garantir o bom funcionamento do estabelecimento dele, reduzir perdas, porque nesse momento a gente não pode perder nada, e mais do que isso, salvar o negócio dele, fazer com que ele sobreviva no mercado. Os benefícios que ela pode trazer são inúmeros. Como eu falei, a gente consegue controlar os custos, saber qual alimento está trazendo mais prejuízo, ou até dar mais lucro para o estabelecimento. A gente também consegue controlar o estoque através da ficha técnica, porque a gente sabe como que a receita é preparada, quanto que ela rende, quanto de ingrediente vai ser utilizado. Através da ficha técnica, a gente também padroniza a receita. Ou seja, independente se sou eu ou se é você que está fazendo o bolo de cenoura, ele vai ser o mesmo bolo, com a mesma quantidade de ingredientes, a mesma forma de preparo, a mesma temperatura e tempo de forno, ou seja, o mesmo sabor. Padrão para o cliente, que é o que todo cliente gosta. E também ajuda na lucratividade, porque se eu consigo controlar os meus custos, eu consigo saber se o prato está me trazendo prejuízo, o que eu posso melhorar nele. No seu preparo, na quantidade de ingredientes, no tipo de matéria-prima que eu estou utilizando, e até mesmo na hora de dar o preço para esse prato. Eu consigo saber quanto o preço ficar, porque eu sei quanto ele custa, e se eu colocar um determinado valor no cardápio, eu vou ter tanto de lucro também. Então, a ficha técnica é uma ferramenta extremamente importante. Se o seu cliente de consultoria está buscando reduzir perdas, ter controle de custo, ter mais lucro, e realmente ver o faturamento dele, estar lá no azul ganhando realmente dinheiro, ele precisa ter a ficha técnica. É um serviço que você precisa aprender a fazer, porque vai te trazer muitas oportunidades de atuação como consultor. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, vou sugerir aqui mais outros dois vídeos que podem te ajudar, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!